Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, esse vídeo aqui é só para mostrar como eu faço o meu tempero caseiro no processador manual e depois ele é guardado na geladeira por 7 dias. Eu vou temperar essa quantidade de carne aqui para amanhã, para fazer, então eu já gosto de deixar temperado de um dia para o outro. Então nesse aqui eu vou colocar essa cebola aqui, essa quantidade de dentes de alho que são enormes e aqui da minha hortinha eu tenho essa hortelã-pimenta. Vou botar um pouquinho também desse chimichurri, azeite, um pouquinho de nada do tempero baiano e sal. Então, a cebola já está picada, a hortelã-pimenta picada e o alho também já picadinho. Então eu vou botar, primeiro vou bater a cebola, porque ela está num volume grande e vai ficar muita coisa. Então eu vou primeiro bater a cebola. Outro, ó, se pode fazer chorar. Agora eu vou colocar o alho E a hortelã. Agora eu vou colocar uma purezinha dessa do shumishuri. Tempê do baiano, uma colher de sopa de sal e o azeite. Vou colocar três colheres no braço. E agora bater de novo. Vamos ajudar aqui. Vamos lá bater no supoque. Vamos lá bater no supo. Pronto. Olha que tempero bonito. Agora eu vou pegar um pouco desse tempero. Vou colocar aqui. Eu venho com um pouquinho mais de sal. Mais um pouco aqui. Só não mexer pra cá aqui, né? Não fica por igual, né? Fica legal. Fica sem tempero. Não vai dar certo, né? E vai ficar aqui nesse tempero até amanhã. E aí eu vou fazer essa carne aqui amanhã. Como essa vasilhinha aqui não tem tampa, eu vou colocar aqui nesse papel alumínio. Vou guardar na geladeira aqui amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.